Olá, amados filhos e filhas de São José, eu sou o Padre Márcio Tadeu, nós estamos nesse domingão prontos para apresentar diante de Jesus sacramentado pela intercessão do guardião das nossas famílias. É, São José, nosso paizinho no céu, consagrando a todas, em todas as suas dificuldades, mas também em todas as suas alegrias. Que tal hoje, hein, domingão, a gente rezar em família? Chama todo mundo para rezar, liga para aquele filho, para aquela filha que está distante, vamos fazer com que esse mutirão de oração dobre, porque já estão acontecendo milhares de graças, imagina se a gente dobrar o número de intercessores, com São José, podemos tudo, Maria, enfim, a milícia celeste. Sem dúvida nenhuma, Deus tem muitas graças para derramar nessa novena. Ligue para nós, enviando também as suas intenções. 0 operadora 11 4200 8080 e o nosso WhatsApp exclusivo, hein? 11 é o DDD 9300 9065. Bora dar início à nossa novena. São José, nosso pai do céu, vinde em nosso auxílio, das dificuldades em que nos achamos. São José, nosso pai do céu, vinde em nosso auxílio, das dificuldades em que nos achamos. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. Acolhendo ao pedido do Papa Francisco, para que os fiéis descubram a força da intercessão de São José, o justo escolhido pelo Pai Eterno para cuidar aqui na terra de seu filho Jesus e ser o esposo de Nossa Senhora, estamos apresentando a novena São José. Vamos pedir com fé na presença do Espírito Santo, formando um mutirão de oração, composto por devotos e devotas de todo o Brasil, por nossas necessidades e graças. São nove dias de bênçãos e libertações derramadas sobre nossa igreja, nossas famílias, trabalho, idosos, jovens e crianças, enfermidades, vida espiritual, dificuldades pessoais, dívidas e saudade daqueles que se foram. Hoje, segundo dia de nossa novena perpétua, pediremos por nossas famílias. Segundo dia do nosso cinco novenário perpétua, novena de São José. Eu, como já disse no início, antes até mesmo da abertura, é sempre uma alegria poder estar aqui e, gente, consagrar as nossas famílias sobre a proteção de São José. Às vezes, a gente não acha isso importante, porque a gente está mais acostumado com aquela consagração que, às vezes, as paróquias fazem no final de missa. Mas eu me lembro aqui coisas muito importantes que eu aprendi com uma religiosa bastante antiga. Eu era mulher, que ela já tinha pra lá dos seus setenta e ela dizia assim, garra com tudo quanto é santo, Tadeuzinho. Garra com tudo quanto é santo. E nós não estamos falando de qualquer santo. Nós estamos falando do esposo aqui na terra de Maria. É, sim, de fato, pai aqui na terra de Jesus, nosso paizinho lá no céu, São José. Que Tereza de Ávila, eu sempre digo isso aqui, disse, eu nunca lá, se eu não me engano, no sexto capítulo do Livro da Vida, eu nunca pedi algo a São José no qual não fosse atendido. Capítulo sexto do Livro da Vida. Nunca. É uma santa, doutora da igreja. Então é atrás dessa doutora que a gente segue. Segue pra consagrar nossas famílias. Segue pra colocar nossas famílias no caminho da justiça de Deus. Porque a gente sabe quantas vezes o diabo tá interferindo aí, especialmente na divisão dos bens. Quantas famílias dilaceradas. Por vezes, com aquelas pessoas que não entram catequizadas, que entram com maldade, né? E aí a gente tem um filho, uma filha apaixonada e aquela pessoa traz, né? Vocês sabem do que eu tô falando. Já nem preciso dizer as coisas pra vocês entenderem. Então que tal, hoje, inclusive se ligar pra alguém, se ligar até pra essa pessoa e dizer, olha, vamos rezar hoje, vamos consagrar as nossas famílias, vamos colocar no coração de Deus esse nosso espaço vazio pra não deixar que o inimigo prevaleça entre nós. E eu quero agradecer aos filhos e filhas de São José, que oportunamente e inoportunamente, muitas vezes, as pessoas no sacrifício, nos ajudam mensalmente a patrocinar, sim, essa novena. São como São José é pra igreja. Patrônio e são nossos patronos e patronas. Agradecer a Carmelita Maria, do Rio de Janeiro, capital. A Maria Lúcia, de Sarandino, Paraná. A Josina Maria, de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. O Nini Vil, de Contagem, em Minas Gerais. A Nilza Maria, de Giparaná, em Rondônia. A Isabel Aparecida, de Votoporanga, em São Paulo. A Maria de Fátima, de Cariacica, no Espírito Santo. E a Isabel Cristina, de Bebedouro, em São Paulo. Nossa gratidão, nosso muito obrigado. E as bênçãos de São José, porque eu sei que, inclusive, inoportunamente, tem muita gente nos ajudando, porque acredita em milagres. E tem visto milagres acontecer, como a gente tem recebido testemunhos, e vai receber muito mais, eu tenho certeza. Bora, realmente, iniciar no Espírito de Oração, a nossa novena. Oração Inicial Iniciemos a nossa novena, em o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Rezemos ao nosso bondoso Pai no céu, São José. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possível as coisas humanamente impossíveis. Vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai, sob vossa proteção, a causa importante que vos confiamos. Para que tenha uma solução favorável. Ó São José, muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. Já que tudo podeis, junto a Jesus e Maria, mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve. Sede, nós os pedimos, o Pai protetor da nossa. E impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós que recorremos a vós. Jesus não o admitiu, mas disse-lhe, Vai para casa, para junto dos teus e anuncia-lhes tudo o que o Senhor fez por ti e como se compadeceu de ti. Marcos Eu creio que não tem mais como a gente controlar esse tempo e as informações que a nossa família, quer sejam os pequenos, os adolescentes, os jovens, os adultos, recebem, tanto pela massa e pela gama das redes sociais, do WhatsApp, dentro de tantas outras, como também nesses meios, né, tipo YouTube, essas coisas que são instrumentos de graça também, mas podem ser instrumentos de maldição. Nós vivemos um tempo, de fato, em que a justiça está se afastando de nós, porque a verdade está se afastando de nós. Nós temos relativizado a palavra e admitido que essa relativização seja servida, junto com as nossas refeições. As músicas, que muitas vezes apelam para a sexualidade, se não apelar para a traição, entre tantas outras coisas. Ou muito pior, apelam para a vingança, ou seja, que é o contrário justamente da justiça. E tem implantado, severa, mas vagarosamente, em nossas famílias, realidades que antes a gente não tinha como controlar. Muitas vezes eu ouço das pessoas e vejo isso, inclusive na minha, né, mas gente, isso nunca aconteceu, como? Isso nunca aconteceu, nós nunca vimos ninguém agir assim dentro de casa, dentro do nosso DNA. Essa missão que a gente tinha de fazer o cuidado, de sentar à mesa com a avó, com a avó, com o pai, com a mãe, ter aquele respeito, né? E toda essa realidade de aprender com eles, que de alguma maneira, apesar até mesmo da sua pobreza, tinha muitos a nos ensinar, era bem maior do que hoje, muitas vezes, um charlatão, como eu costumo chamar essas pessoas que têm ideias curtas, aquelas ideias que nos emocionam, eu digo sempre assim, que elas criam uma analgesia, ou seja, elas são analgésicos, mas não curam e nem formam de fato. E aí a gente está vivendo uma sociedade absolutamente cansada, absolutamente analgesiada, ou seja, insensível, porque fica acreditando nesse segredo de que uma fala pode gerar alguma coisa. E as verdadeiras falas que estão sedimentadas na vida, estruturadas na vida, que são a fala dos nossos pais, a fala dos nossos avós, a fala de quem viveu a fé e experimentou as dificuldades, talvez da migração, talvez da imigração, possam nos dizer algo, algo verdadeiro, algo que produza de fato a justiça. Por isso nós temos que estar blindados e bem atentos. Por isso nós voltamos a São José. São José, guardião da Sagrada Família, guardião universal da igreja, pai aqui na terra de Jesus, nosso paizinho no céu, vai nos dar a graça do invisível, a graça de superar essa realidade. E por isso, todos os segundos dias do nosso ciclo novenário perpétuo, e nós contamos com a sua ajuda para mantê-lo, nós estamos aqui, vivendo este momento de graça, e alertando, não com passapano, mas com profecia, para o nosso tempo, com a palavra de Deus na mão, com o penhor da nossa tradição cristã, cristã, com a intercessão de São José e Nossa Senhora, mostrando o seu filho, caminho, verdade e vida, aquele que realmente pode reestruturar a nossa família de dentro para fora. É por isso que nós estamos aqui, com um compromisso sincero de fazer da tua casa, ou melhor, resgatar a tua casa para o Senhor. E que Deus nos abençoe. Bora rezar mais um pouco. Oração a São José Amado Pai São José, acudir-nos em nossas tribulações, e tendo implorado o auxílio de Vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança, solicitamos também o Vosso cuidado. Por esse laço sagrado de amor, que vos uniu a Virgem Imaculada, Mãe de Deus, e pela ternura paternal que tivestes ao menino Jesus, ardentemente vos suplicamos, que lanceis um olhar favorável sobre os filhos que Jesus conquistou com o seu sangue, e nos ajude em nossas necessidades, com o Vosso auxílio e poder. Protegei, ó providente guarda, a família do divino Pai eterno, o povo eleito de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, o erro e o vício. Assisti-nos do alto do céu, ó nosso fortíssimo baluarte, na luta contra o poder das trevas. E assim como outrora salvastes a morte e a vida ameaçada do menino Jesus, assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus, das ciladas do inimigo e de toda a adversidade. Amparai a cada um de nós com o Vosso constante cuidado, a fim de que a Vosso exemplo e sustentados com o Vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente, e obter no céu a eterna bem-aventurança. Amém. Maravilhas do céu Através da novena de São José, eu pedi, intercedi, né, para que ele curasse a minha mãe, né, desse problema de Alzheimer. Então, é graças a Deus, há alguns meses ela está bem, ela foi curada, o nome dela é Josefa da Silva Lourenço, ela tem 77 anos, então, hoje, graças a Deus, a São José, a Nossa Senhora, ela está bem. Foi curada desse problema de Alzheimer. Então, eu só tenho que agradecer, e, né, e dar o testemunho, e pedir para quem está com algum problema, né, seja qual for, ou alguma dificuldade, seja de emprego, na família, problema de saúde, que entregue nas mãos de São José, que pede com muita confiança, com muita fé, com muito amor, que, com certeza, ele vai derramar as graças e as bênçãos que os Vossos filhos tanto precisam. Então, não perca a fé, não perca a confiança, creia, acredita e peça que a graça será derramada nas vossas vidas. E você também faz parte dessa história. Cinco anos juntos, juntos pela vida. Benção do dia. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Deus de infinita bondade e misericórdia, nesse segundo dia do nosso ciclo novenário, buscando construir a justiça, aplanar os caminhos do Senhor para que ela aconteça, fazer com que a realidade terrena espelhe a realidade do céu, nós queremos consagrar pelas mãos de São José, a Sagrada Família Celeste. Jesus, Maria e José, nossas famílias. Eu quero que a graça, e peço essa graça, Senhor, e digo quero com todo respeito e com toda humildade, porque quero em nome deste povo que detrás de mim, na sua casa, está sofrendo por problemas familiares, sejam financeiros, sejam traições, sejam faltas de perdão, de anos delongados, sejam enfermidades, sejam desestruturações familiares que vêm muitas vezes quando aquele diferente chega em casa, chega com novos pensamentos, acaba por convencer e jogar uns contra os outros, e desarmonizar aquilo que é família, aquilo que a gente conhecia. Eu quero pedir a graça de um novo tempo, para todos esses que conosco estão agora rezando, clamando, chorando, para esses que estão agora de coração partido, e esses que estão agora sofrendo a dor de tantas e tantas dificuldades, que aqui são inomináveis, mas o Senhor sabe tão bem quanto eles. e os toca agora, porque os faz sentir que essa palavra é para eles, é para você. Sinta-se tocado, sinta-se amado. O Senhor te fez um filho do céu. Cumpra a sua missão agora, que com todo amor, sem nenhum julgamento, tornar também a tua casa, recuperar a tua casa, para que seja uma igreja doméstica, e não um tribunal de justiça, de julgamento, ou mesmo uma prisão de loucos, onde todos se matam ou se ofendem. Eu volto, Senhor, agora, para esta água, que lembra o nosso batismo. Volto com o desejo sincero, de derramar nesse dia, uma unção do teu Espírito, sobre esta água, para que, lembrando o nosso batismo, ela possa causar a transformação que ele deve causar. mas, dizendo sempre, a começar em mim, a começar em mim, a começar em mim. Dignai-vos abençoar esta água, criatura vós, para que as perdidas tomadas, lembre o nosso batismo, a eternidade de nossas vidas. A graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos ao Poderoso Arcanjo São Miguel, que nos ajude, nesta batalha, de tornar de novo, nossos lares cristãos, e verdadeiros servidores do Senhor. Poderosa Oração de São Miguel São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás, e a todos os espíritos malignos, que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Convite Ei, Domingão, tira o pé do meu almoço, padre, eu tiro o pé que eu tenho que lavar os trenhos, ou eu já fiz tudo isso, padre, tira o pé do meu sono, eu vou tirar assim, agradecendo a tua audiência, te chamando a evangelizar também conosco, dizendo, olha, vamos rezar a novena de São José, vamos fazer todos os dias, amanhã a gente volta justamente às duas e meia da tarde e às cinco, mas a gente está em todas as plataformas de podcast, a gente está no YouTube da Rede Vida, a gente está lá no Facebook do Padre Márcio, todos os dias é colocado lá, então não tem desculpa de não fazer a novena, mesmo em outros horários. E você que quer nos ajudar nessa missão, pode nos fazer um depósito via chave Pix, a nossa chave Pix é o celular, anote aí o nosso número, 11 9 13 00 90 65, amados, e esse também é o nosso número de WhatsApp exclusivo, você pode colocar nos seus contatos, enviar seus pedidos de oração, ou qualquer necessidade, sempre que você quiser, 11 9 13 00 90 65. Muitos dos homens, das mulheres, dos filhos e filhas de São José, decidem ser também patronos dessa novena, e são fiéis todos os meses, então aqui alguns deles, a Anastácia de Princesa em Santa Catarina, a Sirlene de Uberaba, Minas Gerais, a Angelina de Campinas, interior de São Paulo, José lá do Mato Grosso, Rondonópolis, a Tereza de São Paulo capital, a Maria Aparecida de Araraquara, São Paulo, também do interior de São Paulo, o Durval de Jundiaí, e o Domingos de Mogi das Cruzes, amados, olha, vou deixar aqui a ficha, e vou mostrar para vocês uma coisa, a cartinha que a gente manda todos os meses, para os filhos e filhas de São José, essa aliás é a minha, estou mostrando aqui, Márcio Tadeu, Rei Berteau de Camargo, nomão, e o endereço da paróquia, lá de Votoporanga, onde eu trabalho como paroco, e aqui está sempre uma linda mensagem, que a gente manda todos os meses, não só em forma de gratidão, mas também em formação, um momento de oração, e também outros, dois testemunhos, pelo menos, dentre aqueles inúmeros, que a gente já tem durante a novena, se eu fosse você, pode usar também, o nosso WhatsApp, esse aí, e diga assim, olha, eu quero receber a cartinha do Padre Márcio, todos os meses, eu quero ser um patrono, deste canal de graça, que é a novena a São José, e amanhã, como eu já disse, a gente se encontra, em duas e meia da tarde, e às cinco horas, rezando de modo muito especial, segundo dona, pelo mundo do trabalho, pelo nosso trabalho, pelo trabalho de quem nós amamos, e eu te espero amanhã, duas e meia, e cinco da tarde. São José, nosso Pai do céu, vinde em nós, ó Senhor, nas dificuldades, em que nos achamos, que ninguém possa jamais dizer, que nos invocamos em vão, São José, rogai por nós, que recorremos a vós, São José, rogai por nós, que recorremos a vós, Amém.